Paca, o que é isso, meu Deus? Hum, que delícia! Meu filho, meu filho! Meu filho, meu filho! Hum, hum, hum! É um monte de grado. Bom, deixa eu ver ele aqui aberto e já vou mostrar. Porque eu coloco o papel em uma cama. 11 horas. Hora de... Você vai almoçar aí? Claro! Ah, então tá bom. Oxe! Claro, né? Com certeza eu vou almoçar aqui. Se tivesse comida, né? A Natália vai almoçar aqui. Todo mundo vai almoçar aqui hoje. Tem comida?